Fala de amor, meu velho Aqui é o meu amor A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara A vida de todo mundo é assim Vamos embora Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca, hein Será assim que Pensando bem, nunca existiu nós Sonhou em ser a gente Eu morei pra ter reinado Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou no amor, você pensou em uma ligada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Eu me ajudo do teu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Talvez a gente não consegue dizer nada Talvez o teu lado, eu me sinto tão sozinho Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim, é Melhor assim, é Melhor assim, é Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Só de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o que? Talvez a gente se encontrou na hora e nada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Essa machuca Melhor eu ir E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquem à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O lobo eu ir O lobo eu ir pra continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Se algo pôr de pressa e me beijou Disse um eu te amo Que já teve pouco Acredita Me deixou Beijinho Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquem à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Não me declara com a voz do coração Meu grande amor é você Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Pois ninguém sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te abençoar e tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só adoro minha caridade Os meus sonhos tão lindos de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nas ombro e segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei do céu Eu vou me declarar com o anel Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Meu grande amor é você Eu soube de roupa Amor Será Que vai ser sempre assim com você Entrando aqui Pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei eu sou o diabo Mas o que vou fazer Vou fazer dor Não consigo Solta a voz Jorosquim Vamos lá Vamos lá Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Sou nova Mas só sei porquê Eu te mais sou feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova Paixão sei porquê Te mais sou feliz Como eu já fiz Você deu isso acontecer Acontecer Faz barulho, churrasquinho, menos é mais, aê! 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 Dive and cut! One in a million! Dive and cut! The night begins to fall on us Get a little closer up Starlight, you're the only one All I see is diamond cut Only one No one else compares You're the perfect one Dive and cut! Dive and cut! And add the hair to the sink And draw up and on my side And add the hair to the sink To the side You're the perfect one At that point, the hair to the sink And place it the skin And place it the skin And even the hair to the sink And place it the green Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.